Colômbia A cada dia uma briga diferente Tô sombote e neurose por motivo banal Já não enxergo mais futuro na gente Por isso eu decidi que vou dar o ponto final Não leve a mala, faz to de to demais Só que eu me amo muito mais Então melhor nós terminar Sem ser mais e a mais Não vamos fazer como outros casais E deixar a amizade acabar Eu tô na Colômbia quando tu quiser Vai ser a toda a gente se esvar Marca no bailão, depois nós mete o pé Tudo no sentido pra ninguém notar Só uma sentada, só uma sentada Pra gente ralar É matar a saudade e depois vazar Só uma sentada, só uma sentada Pra gente ralar Vesse e pega sem se apegar Tanta A cada dia uma briga diferente Tô sombote e neurose por motivo banal Já não enxergo mais futuro na gente Por isso eu decidi que vou dar o ponto final Não leve a mala, faz to de to demais Só que eu me amo muito mais Então melhor nós terminar Sem ser mais e a mais Não vamos fazer como outros casais E deixar a amizade acabar Tô na Colômbia quando tu quiser Vai ser a toda a gente se esvar Marca no bailão, depois nós mete o pé Tudo no sentido pra ninguém notar Só uma sentada, só uma sentada Pra gente ralar É matar a saudade e depois vazar Só uma sentada, só uma sentada Pra gente ralar Colômbia se pega sem se apegar Tanta Colômbia se pega sem se apegar 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 Obrigado.